Uh 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 Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Dim, dim, dim Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão O teu tempo tá passando E tu não toma uma atitude Vou ter que ativar O meu modo lude Feito um tapar na cara Essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando E recebe essa indireta Meu chiclete favorito É o sabor de cereja Se não for, perde muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Eu já tô avisando que eu não tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Se liga aí menina Olha o que eu vou te dizer Me apresenta sua amiga Que eu não quero mais você De tanto que me enrolou Agora vou te falar Eu já peço desculpa Sua amiga eu vou pegar Meu chiclete preferido É o sabor de cereja Se não for, perde muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorada Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Eu já tô avisando que eu não tenho namorada Gin, 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 pode dar em cima de mim Taca o ciúme, tapa o ciúme Pega na mão e assume Din, gin, gin, pode dar em cima de mim Obrigado.